Olá pessoal, Pyongers, como estão vocês? Bem-vindos ao canal da Mix, eu sou Pyong, se você não me conhece, eu sou youtuber coreano, mágico e hipnólogo, sim, eu faço hipnose, e estou aqui para participar do quinta tag, a tag de hoje é Perguntas Aleatórias que Ninguém Pergunta Essa tag funciona da seguinte forma, a produção separou várias perguntas aleatórias que realmente ninguém pergunta, e vamos começar Sempre dobrado pra fora Nossa, eu não uso muito, mas gostaria, é legal Não que eu saiba, não que eu saiba Já, várias vezes, nossa, infinitamente Suco seria uma boa, porque eu estou tentando cortar refri Carne, se resume a carne Nossa Coitado, eu estou sofrendo com esse negócio Sou muito, preciso fazer uma hipnoterapia urgente Não, é só o Gordiço, putz Pão na chapa? Falou quatro Coreano, Português, Inglês Espanhol Mais ou menos, se eu subo no lugar e olho para baixo, eu não fico, nossa, vou morrer desesperado, mas eu sinto, nossa, dá um medo, dá um frio na barriga Canto, grito, xingo todo mundo, mas de janela fechada, pode xingar, mas de janela fechada Não, não acredito não Já, nossa, muitas vezes, muitas Muitas Eu não gosto de show, sabia? Eu não gosto de lugar de gente lotado Todo mundo gritando, cantando, ver alguém tocando, não faço questão, então não lembro Eu queria muito ser ator de cinema, meu sonho mesmo é ser ator de cinema e fora do Brasil Não, não gosto Não, nunca ganhei, nunca participei disso Ah, várias vezes Apaixonar é fácil Açúcar Nossa, sem dúvida alguma Consigo Consigo durante um minuto e bem pouco assim, tipo, menos de um minuto e vinte Puts, legal, hein? Uma dúvida que nunca realmente ninguém perguntou isso DJ é legal, acho que os dois em dois momentos diferentes do casamento e da festa Acho que se eu tentar e pegar, eu lembro de como faz de passar pelo dedo Não, não faço, fecha Verdes, nossa, de longe, não gosto muito de azitana preta Ah, na sala, né? Onde dá pra assistir alguma coisa, ficar quentinho Quando eu quero, eu, nossa, um teatro Assim, a resposta é sim Quero Antes eu queria ter onze quando eu era mais novo Aí depois eu falei, não, sete parece mais bonito Aí agora eu pensei melhor, vi os outros tendo filhos e tal Falei assim, quantos três tava o suficiente Aí eu falei, não, melhor ter um casal mesmo e agora eu penso ter um mesmo Eu sinto falta daquele prazer que eu tinha de assistir Pokémon Pokémon, Dragon Ball Que era muito incrível Quando chegou no Brasil, assim, Pokémon, nossa, virou uma série de monstrosa E a falta de preocupações, né? Não, a falta de preocupação, falta do que se preocupar É de não ter responsabilidades grandes, assim, nossa, faculdade, prova, gente É isso, cara, essa foi a quinta tag de hoje com a participação do Jung, eu E, bom, é isso, se você gostou deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal da minha Se inscreva no meu canal se você não conhece, tem mágica, tem hipnose, hipnose de verdade Tem muita coisa legal, então se inscreva Até a próxima, nos vemos no meu canal, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!